Fala galera, firmeza? Hoje eu vou falar sobre a Stussy Então eu recomendo que você ponha seus óculos escuros Pegue sua prancha E vamos a la playa A Stussy foi fundada em 1980 Pelo surfista e shaper Sean Stussy Pra quem não sabe, o shaper é aquele cara que faz as pranchas E tal, aquela parada meio artesanal Ele fica lá fazendo sua pranchinha E cola diversas camadas de fibra, de vidro e tal Enfim, existe um trabalho bem artesanal por trás das pranchas Todo shaper sempre assina sua prancha Mas na época o Sean não tinha uma assinatura própria Então ele foi lá e chupiscou Ou copiou a assinatura do tio dele Que era um artista Que é a que a gente conhece até hoje como o logo da marca E antes dele colocar essa assinatura nas pranchas Ele começou a estampar camisetas E fazer bonés com a assinatura do tio Ele era revendendo no porta-malas do seu carro Na praia de Laguna Beach, lá na Califórnia O negócio começou a bombar mesmo com a marca Quando ele foi no seu primeiro trade show Trade show são aquelas feiras que As marcas e os revendedores se reúnem Pra fazer contratos e tal Comprar produtos, conhecer novas coleções E num desses trade shows O Sean levou suas pranchas E levou umas camisetas Pra colocar no seu stand A maioria dos caras que chegavam lá Além de comprar prancha Falavam Nossa, você não tem essa camiseta aí pra me vender? Não, preciso de tal quantidade Na época ele não tinha nem preço Ele nem imaginava que aquilo poderia ser vendido, né? Em apenas três dias de trade show Ele esgotou todas as camisetas Todos os bonés E todas as suas pranchas Foi a partir daí que ele enxergou um potencial na marca Ele falou Opa, isso daí é interessante Não é uma coisa comum Foi então que ele se juntou em 1984 Com seu amigo Frank Sinatra Jr Que não tem nada a ver com aquele cantor americano, não Como ele já tinha experiência em vendas Isso facilitou bastante Essa migração de uma marca que até então não tinha nada Até virar uma marca mesmo Com toda a sua estrutura Em 1988 A marca se expandiu pelos Estados Unidos e pela Europa Porque eles vendiam o famoso Lifestyle Carly Ford Porra Não sei nem falar essa merda Eles revendiam o famoso Lifestyle californiano Então O cara da Europa comprava o bagulho Porque ele queria sentir aquela vibe da Califórnia É pá e tal O engraçado é que A marca caiu no gosto da galera E ela passou a ser revendida em lojas high fashion Então A multimarca que carregava outras Outras marcas top De mercado Tinham lá produtos da Stussy também Como era uma marca jovem e tal Começou a ser bastante vendida nesse esquema Foi então que nesse mesmo ano Eles inauguraram sua primeira loja física Localizada no bairro do Soho em Nova York Que aliás essa loja existe até hoje lá A distância é considerada a marca pioneira do Streetwear nos Estados Unidos Ela chegou a influenciar ninguém menos que o Hiroshi Fujiwara Considerado o grande pai do Streetwear japonês Ele se inspirou na marca pra abrir a sua própria A Good Enough E atualmente ele segue tocando a Fragmented Design Todo esse frenesia em torno da marca Nos anos 90 Foi por conta também do Hip Hop e das festas que rolavam Como não existiam muitas marcas nesse nicho A Stussy virou a marca preferida dessa galera Então membros originais e pessoas importantes da cena Eles ganhavam uma jaqueta que é a International Stussy Tribe Era uma jaqueta bomber com IST aqui gravado E também tinha o seu nome gravado embaixo Então era pra pessoas bem seletos Tipo Friends and Family Em 1982 a marca bateu o número de 20 milhões de dólares De lucro Foi então que em 1996 Contraria todas as probabilidades O Xiaomi Stussy se desligou da marca Vendeu a sua parte pro Frank E nunca mais quis saber da Stussy Os motivos da saída dele ficaram meio certos Ele disse na época que era pra curtir mais a família E ficar com os filhos Na sua casa lá no Havaí Mas também em uma entrevista Um pouco mais recente Ele disse que essa vida corporativa De trabalhar 20 horas por dia De ficar correndo atrás de dinheiro toda hora Não era pra ele Porque ele ganhava muito dinheiro Mas não tinha tempo pra gastar esse dinheiro Good vibes, hein? Mas ele não parou por aí Dez anos depois De Anani Mato praticamente Na cena, assim Ninguém sabia o que ele tava fazendo ou não Ele lançou o S-Double É uma marca de pranchas customizadas Que é o que ele continua tocando até hoje Mas bem no esquema low key, assim Ele não aparece muito Faz lá suas pranchas Bem tranquilo Ouvindo o som de Bob Marley Segundo ele declarou também numa entrevista Atualmente a Stussy é comandada pelo filho do Frank Sinatra Jr O David Sinatra Que vendeu ela pra um grupo asiático E pôde expandir aí pelo mundo inteiro Sendo revendida em diversas lojas No mundo todo Inclusive no Brasil Bom, essa foi a história da Stussy Não é Stussy É Stussy Olha a linguinha Stussy Espero que vocês tenham curtido Se quiserem ver mais vídeos como esse Se inscrevam aqui no canal Dê um like aí no meu vídeo Comentem também o que vocês acharam Se acharam que tá legal Se não tá Que nós vamos surfando por aqui E aí 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 A CIDADE NO BRASIL